Fala galera, é o Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês um vídeo totalmente diferente do esperado, beleza? Como eu joguei Forza Horizon 4 LEGO e gostei muito, mano, resolvi trazer aqui Forza LEGO pra gente, Forza LEGO não, LEGO pra gente aqui no canal. Então, mano, se você gosta de LEGO, não te esquece, desce aquele dedão no like aí que eu vou saber que vocês gostaram. E eu tô trazendo aqui, mano, a Senhora Soft no canal. Mano, eu acho que eu nunca trouxe, né, você no canal? Não, primeira vez. Primeira vez. Mano, lembrando a vocês que ela tá com um canal novo agora aí, no segundo link da descrição, vai lá e se inscreve no canal da Senhora Soft que ela vai trazer muita coisa legal pra vocês. Tá trazendo uns Forza lá, né, amor? É, isso aí, uns Forza. Tô aprendendo a jogar uns Forza, bem legal. Tô aprendendo a jogar um LEGO aqui também, bem legal. Bem legal, ó, pra você ver como é que eu tô. Eu tô mais dark, né, ó. Olha, como é que eu tô toda rosinha. Toda rosinha, né, pois é. Mano, a gente tá numa cidade zumbi aqui, porque aqui tem muitos carros, tá ligado? Tem um, tem esse calembeque aqui, ó, tem um outro ali, ó, acho que aquilo é um lixeiro, não é, amor? Dá uma olhada lá. Ó, aqui. Nossa Senhora, esse aqui é top, eu vou roubar esse aqui. Roubar não, vou pegar emprestado, hein, emprestado. Vou pegar emprestado. Olha esse aqui que doideira. Pegou, pega aí, é um caixão? Tem não, mano. É um caixão. É um caixão. É um caixão, meu carro. Vambora, acelera aí na frente. O meu tá carregando um caixão. É que doideira, é um caixão mesmo. Vão que aqui se derruba, você não ganha moedinha. Eu tô... Mano, os carros daqui são bem bacanas e sem contar que parece que a gente consegue criar carros também. A Lê tá aí com um caixãozão e eu tô de... Eu tô de funerário. Você tá passando por cima de mim? Cheguei, bora explorar o mapa? Bora dar uma explorada? Esse aqui, gente, é um mapa de zumbi, tá ligado? Já vou avisando vocês, se vocês quiserem que a gente faz, tipo assim, como é que fala? Pra zerar, né, amor? Se você quiser fazer pra zerar, gente, dá ideia aí e fala nos comentários que a gente vai tentar zerar esse Lego aqui pra você. Tem palavras aqui, tem várias maneiras de fazer duelo, né, amor? Nó, tem sim. Dá pra nós fazer monstro versus monstro voando, tá ligado? Dá pra gente fazer muita coisa. Deixa eu pegar um carro aqui. Sai, não, sai, não vou ouvir, meu joelho. Ai, eu quase caí no limbo, velho. Eu quase caí no céu aqui. Onde você tá que eu vou te salvar? É, eu tô aqui, tô por aqui, ó. Olha lá no mapa, ó. Olha lá, se você virar, você vai me ver, tá vendo? Olha, deixa eu pegar um carro aqui. Salvar, amor, olha, eu tô te vendo Microsoft ali. Tá vendo? Vou te salvar, amor. Vou te salvar o parquinho desse menino aqui. Eu sou do mal, gente, vou desvular o parquinho aqui, tá? Eu esqueci qual que é. Vou te salvar. Ah, tem uma comidinha ali embaixo, sabe? Tem que comer? Pó. Aqui tem os motocos, ó. Ah, moleque. Eu vejo o que eu acho aqui de interessante. Pneu de fuga, perfurador, trillax. Vou pegar esse bicho aqui. Não, eu não peguei não. Nossa, olha o tamanho do bicho que eu vou colocar aqui, ó. Pesado. Nossa, meu Deus, tanque de guerra. Tanque de guerra. Ó. Caramba, o bicho é top. Mas ele não tomou não. Olha, nada aqui. Meu Deus, que você tá. Será que tem que destruir uma cidade? Você tá desculpindo. Eu acho que eu não consigo desculpir essa cidade. Você tá aqui embaixo. Pode guardar aqui. Ah, já sei. Se você tá destruindo cidade, eu vou com um jeito de destruir melhor. Quer ver, ó. Escavar. Caramba pra cima. Caramba pra cima. Caramba pra cima. Caramba. 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 Será que ca... Ela tá debaixo assim? Caramba né. Caramba, diabo. Sabia amul. Caramba. Tô destruindo a cidade, desculpindo. Caramba suco. Mas eu disse que... puto, sabe. Eu vou para cima. Caramba. Feio. Caramba. Mas você precisa de. Ixi, eu entrei numa parada de água. Ih, eu também. Nossa, tô estando! Você tá pronto. Eu tô na parada de água. Caramba, velho, olha essa flecha. A flecha é de lago, mano. Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Eu também tô te vendo. Tua arma, não tem nem como ver, né? Peguei um negócio aqui. Vou pegar um pra mim e um pra você. Pega aí, pega aí, pega aí. Aperta o Y aqui, ó. Vou pegar um pra mim e um pra você. O que eu vou fazer? Vamos voar? Se não quer. Voar? É a ideia. Eu não sei como é que funciona. Deixa eu ver. É isso mesmo, voar. Doideira. Vá pra cima. Rapaz, curti. Pô, mas sai daí não, sai daí não. Eu vou bater. Agora é essa, moça. Vem, vem. Aperta o ar e vai pra cima. Você tá indo pro espaço, amor. Volta. Meu pai do céu. Aperta o ar, calma. Olha no mapa, olha no mapa. Vamos tentar fazer essa missão da moedinha aqui, ó. Chega aí, chega aí. É a missão da moedinha. Para aí, para aí, para aí. Vou ver. É muita emoção? Ah, eu te vi e não queria te perder. Eu te perdi. Eu gosto do cinema. Não tem alguma coisa. Tem que tomar cuidado. Já vem com o seu revólver. Aqui, revólver rosa. Feio por caramba. É, revólver. Cadê você? Desceu. Eu tô tentando descer aí. Eu tô descendo, ué. Ué, vou descer, 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 descer. Descer. Você já desceu lá dentro? Não tem nada pra descer aqui. Não tem nada pra descer aqui. Pera aí. Pera aí, só resolve aí. Só resolve aí. Cara, a gente é um vampiro, é? É uma vampira, é uma vampira. Cuidado aí. É da tia. Tá aqui nela. Meu marido, Lord Vanpree, acha que minhas vitaminas caseiras vão te matar. Mas eu fiquei sem ingredientes. Sem ingredientes. Não tiver sua bebida favorita, quando chegar ele não vai dormir e vai ficar reclamando o dia inteiro. É bem eu. Você não mate. Será que você pode trazer o que eu preciso pra fazer a vitamina bem suave? Nossa senhora, minha filha, você tá caçando um monte de coisa aí. Por que não vou ter que matar? Não. Vamos deixar ela sem vitamina bem. Deixa eu sentar algum corpo dela aqui. Licença aqui. É. Você vai querer sentar. Toma. Não vai matar nada. Ela é imortal, né? Esqueci que ela é vampira. Tem que precisar de um... Ai não. Vamos pegar os espíritos. Gerospeitos de novo. Vamos achar um lugar mais fácil pra fazer missão. Bora. Gente, eu não usei hacker, tá? Só tô com 95 milhões de créditos ali. É. É. Mó hackeador. Você já entrou no sua nave amor? Bora aí. Você roubou a minha, que eu não vi. Não, você pousou aí velho, tá doidona? Olha a sua aí. Do lado ai ó Vai te roubar Despertobado Bora Venha comigo Vamos ver se é lindo do outro lado ali Aqui aqui tem um monte de missão de blocking de ouro Agora tá Isso é um soft Soft Aqui tem outro Eu não consegui o equilíbrio Conseguiu Pulei de um carro Como é que ele tá acontecendo aqui com os camaradas Ficou conseguindo ele estacionar aqui direitinho Nossa quando eu fui que meu lindo laboratório Tô tão desarrumado Esperem Ah mano eu entendi o que você tá falando Puxa Que que é isso ai que você arrumou Não ele quebrou seu carro Quem quebrou meu carro Cadê o filho das unhas que quebrou meu carro Quem quebrou meu carro ai Cadê Toma Eu sou Eu sou Olha que sua cara de psicopata Que cara Vocês viram que sua cara de psicopata Olha Caralho de psicopata Peguei dois bichão ai Olha o cara passando por cima Pega um ai Vou quebrar essa cidade toda Nós somos os Thanos Eu sou inevitável Eu sou inevitável Eu acho que roubei o seu Não Vou pegar ai Pega ai Pega ai Pega ai Pega ai Pega ai Me segue ai Me segue ai Quando você não conseguir me ver Vira a câmera aqui ó Ah eu to te vendo Vou cavucar aqui a cidade Pega ai Molta Ó Olha que sexo Quebra assim Caramba Vou botar na câmera Vou pegar você NOSSA SONHORA Eu vou Eu vou abrir um buraco, a dona pediu pra abrir um buraco aqui na casa dela, aqui ó, fica aí, deixa eu ver Meu Deus, meu Deus, meu Deus Caramba, mano, olha como é que a gente negou, não pega tudo Tem um bagulhete aqui ó, tem um bagulhete aqui, agora como é que abre O que é isso que tá na minha mão Tem passageiro Vou pegar um negócio aqui que destrói aquilo ali Arma de gelo, será que pega? Ok Rapaz, eu tô com arma de gelo aqui que eu não tô conseguindo Ó, eu sou um doidão aqui Ó, o que que o cara tá falando, mandando careta pra mim aqui Então, pera aí, irmão, que agora o negócio ficou pessoal aqui Pra nossa arma tranquilizante Pode atar desse cara aqui, onde é que você tá arrumando, hein? Não tem que criar, não, tem que me ajudar eu com o bom cara aqui, ó Corre, 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 ele tá correndo, tá correndo, ele tá correndo, tá correndo, o bagulhete Tá correndo Ele tá fazendo careta pra mim ainda, filho da azul, vem em casa, vem cá, irmão Vou mostrar pra você como é que você faz careta pro Microsoft, pesadão Olha que eu achei legal, que eu vou descer aqui Peguei, peguei Ó, ixi O zumbi matou eu aqui Qual é do zumbi? Tá bom, você tá correndo demais, pera só pra você Qual é do zumbi? Que que você tá arrumando problema comigo, Zé? Não, você tá arrumando problema comigo, Zé? Não, mas o zumbi não morreu Socorra, amor, socorro! Tô chegando, você tá mais cedido, você não fica parado Você não fica parado, você tá do outro lado Tô chegando Ó, agora essa parada ficou pro pessoal, irmão Vem cá, cai com a dedinha Tá fora da cidade, Zé? O que que você tá fazendo aí também? Passa confusão Tá ligado a misericórdia, tá passando confusão Ué, lógica, o cara pagou de louco pro meu lado aqui Cadê a briga, cadê a briga? Cheguei agora, cadê a briga Olha aí, eu tô tretando coisa de longe De longe? Ei, aí, pegou de novo Cadê? Dá uma porrada nele só, ó Cadê? Pô, meu Deus do céu O bicho é aí, irmão Vou pegar uma faca estratégica Som Som Acho que são os dois tão se machando Você acha? Sai daqui e deixa eu bater nele Pega aí, pega aí, pega aí Não, eu bati de som mesmo Ele tá querendo é eu, ó O pessoal é eu O pessoal é eu, vem cá, irmão Volta aqui, volta Ele tá querendo ser mesmo, irmão Toma O que você fez com o zumbi, irmão? Você tentou ressuscitar ele? O que você fez com ele? Ele me matou Aí, mãe Cara, não morre não, irmão Seba ele, seba ele Não, pô, né? Tem uma arma aqui que mata ele mais rápido Sai do meio, sai do meio Ah, eu tô bastante dançando nele lá Sai do meio que eu vou sentar ele Nossa senhora Sai do meio, amor Sai do meio, corre aí Corre aí Tá, amor Mas eu e ele Nós tão brincando aqui Véi, você me matou Então o zumbi ficou vivo Eu vou correr dancer, cadê o zumbi? Eu vou pegar o zumbi? Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Agora ele morreu, meu Deus do céu Não, eu peguei Foi uma bazuca aqui agora Pra dar conta Eu vou pegar o zumbi Não, eu peguei eu não Eu peguei uma caveirinha Não me pega Não me pega Aqui, ó Tchau Aí, da sua cara, boa Vem cá Vem cá Eu vou pegar o zumbi Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ah, eu dei você AAAAAAAH O que eu fiz fazer não? Eu tô batendo um monte de coisa Eu tô batendo um monte de coisa Eu tô batendo um monte de coisa Eu pegou o caramba É, seu Eu não tenho nada Não, eu não tinha descobrido Não tinha, não tinha descobrido UUUUH Não queria me atacar, velho Eu não acredito nisso Não acredita? Não acredita? Não acredita? Vamos fazer então a guerra aqui Nós dois então Rola aí na guerra, ó Então Curadora Trovão Cadê você? Vem cá Vem cá Vem cá Eu não queria saber O que tá rolando Cara, eu acho que tô Encalada Da bata Vou chamar o resgato Vou chamar o resgato Pera aí O resgato tá chegando Fica aí Fica quietinho Esquerda a cabeça Não Pega Vou chegar pra trás O resgato tá chegando Bata Eu acho que Achei um Peraí Peraí Quero não Vai A gente tá lá É um grandão legal Olha então Olha então Estou de grito hoje Estou debaixo do buraco Vem pega ai É, está tudo é Ai tem mais nada que ele tá aqui Querer pegar o C não consigo O carro ainda mais fomeu Cheguei, estou Cheguei Vamos ver esse disco Estou caindo uma quebrada aqui Caramba esse aqui é finito Estou abrindo um buraco Assim Essa é uma vassoura Vai ser uma vassoura Vai ser essa coisira Eu chupi Você pegou uma vassoura? Ai sim Não, já tá equipado e o que sabe, né? Aí, ó, olha como é que eu cheguei na cidade. Olha como é que eu cheguei na cidade. Caiu um buraco top. Aí, ó, esse aqui é o buraco de fuga, ó. Eu tava voando, né? Que doideira, eu virei o Homem-Aranha agora. Ih, lá aqui, tô subindo, ó, velho. Ela não vai me achar. Nós vamos fazer um esconde-esconde aqui, o que você acha? Vai ser da hora também. O esconde-esconde é o mapa. Não, aí o mapa não, não vale. Não vale. Galera, e aí, manos, curtiram esse rolê nosso? Se vocês querem acompanhar mais desse rolê aqui, não esquece de deixar o dedão no like lá no canal da Senhora Soft, vai aparecer as bolinhas aqui, nós dois aqui, juntinho aqui, assim. Não, mano? Então, vai aparecer nós dois aqui, mano, e a gente vai brincar muito mais disso aqui. Pelo menos um videozinho por dia, tá ligado? Eu gostei muito do Lego, mano. Se vocês curtiram, deixa aí nos comentários, demorou? É nóis. O Forza não vai parar, o Carmecânico também não. É só uma zoeira a mais, tá bom? É nóis, né? É só uma brincadeira a mais. Além do Lego... O World tem o Lego City Undercover, a gente vai jogar todos os Lego, mano. Isso aí. E o Vitão, meu filho, o Vitor Soft também, vai participar. É nóis. Tamo junto. É nóis. Fui. Calma que o video não acabou, meu querido, mano. Gostaria de convidar você que tá assistindo até o final, escrito pro, pra participar, mano, da minha live stream, que tá acontecendo lá na StreamCraft agora. Primeiro link na descrição. Corre lá e fala que veio pelo video, beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima, aí. Falou! E aí Amém.